O quarto de brincar não está lá muito afirmado Sim, parece que passou aqui um vendaval, não foi? Mas que mala tão esquisita Carpeta Tem uma carpeta lá dentro? Não, é feita de uma Este é o seu quarto, tem uma bela vista para o parque Não é propriamente o balácio do Buckingham Mas está limpo Sim, acho que serve perfeitamente Só precisa de um toquezinho Bom, vamos lá começar Ora, o melhor lugar para pendurar um chapéu é a Nuncabide Oh, é que nem pensar nisso Acho preferível ver a cara toda ao mesmo tempo Mas a mala não tinha nada lá dentro Nunca julguem as coisas pela aparência Nem as malas de carpete Eu cá nunca julgo Uma planta verdadeira é uma alegria para sempre Hum, um pouco mais de luz, talvez? É melhor ficarmos de olho nesta ama Ela é muito esquisita É maravilhosa Muito melhor Bom, deixa cá ver Que estranho, eu ando sempre com ela Tenho de estar aqui dentro O quê? A fita métrica Para que é que a quer? Para ver se estão à altura Isto é a coisa mais estranha que me aconteceu Tenho de estar aqui Aham, aham Gasta ela Ótimo Vamos, meninos Depressa? Vá lá, Michael Direito Tal como eu pensava Extremamente teimoso e desconfiado Ah, isso é que não sou Com os teus olhos Extremamente teimoso e... Desconfiado Agora tudo, John Muito dada a risinhos, não arruma os brinquedos Então e a senhora? Muito bem, agarrem na fita Tal como eu esperava Mary Poppins Praticamente perfeita Em tudo o que faz Mary Poppins É esse o seu nome? É lindo Obrigada Eu sempre gostei dele Bom, vamos começar? Começar com o quê? Não pediam especificamente brincadeiras No vosso anúncio Ah, pois Então, muito bem A primeira chama-se Começar É meio caminho-ondado Não para se nada divertido E é também chamada Toca arrumar o quarto Eu não te disse que ela era uma treira? Vamos começar? É uma brincadeira, não é Mary Poppins? Bom, depende do ponto de vista, meninos